bom dia a todos, bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia estamos começando nossa aula agora vou compartilhar aqui, me apresentar minha tela pra vocês opa, uma janela não, 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 não vou apresentar agora uma guia ok a gente, eu tô ficando enjoada já desse tema amarelo aqui, entendeu? então vamos terminar, fechar essa sequência pra gente poder fazer um outro slide com o outro oi, 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 oi ok, como você está hoje? estou bem estou bem estou bem você está bem, você está tudo bem? oi, 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 o Porque a gente vira modinha e fica chato Ah, mas aí tem vários amigos jogando Esse bagulho de 2018 Começou a jogar agora Não faz muito sentido Porque quem começou a jogar agora Vai se divertir com os que jogaram antes Os que jogaram antes vão se divertir com os que jogaram antes Sim, só que eu tô falando tipo assim Eu tô falando tipo assim, indie, sabe? Eu gosto de música indie Mas agora eu falar que eu sou indie Eu acho muito estranho Porque agora indie, tu tem que viver no indie Tu tem que ter uma personalidade indie Isso não tem nada a ver Indie é um estilo de música Aí eu falo que eu sou indie E aí eu tô lá, não sei A roupa, se tu não tiver roupa de indie, tu não é indie Mas o que seria uma personalidade indie? Eu não sei, Soraya Kité Eu não sei o que dizer É uma música que foram criadas independentemente Ou música As caras delas são muito engraçadas, cara É uma cara meio blazer assim Meio tipo Meio dogadíssima É uma cara Agora eu não falo que eu sou indie Eu falo que eu gosto de música alternativa Porque eu não gosto de falar Porque enquadrar nessa mod indie agora É bebê monstro Ele tem cabelo grande Muito difícil ser julgado na internet É insuportável Tipo, eu curto Escutar música alternativa Mas não é indie assim Alternativa são aquelas coisas Que tocam em fundos de jogos Fundos de novela, sabe? Lo-fi Lo-fi Não é lo-fi É tudo mesmo lo-fi É muito bom Tipo, eu falo Tipo, eu sou K-pop Só que aí ficam me julgando Falando que eu só sei do BTS Não sei o que 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 K-pop O K-pop sofre, né? O K-pop sofre muito Eu sou K-pop mal 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 Do BTS Eu não sei de outras bandas Eu escuto outras bandas Eu sou K-pop mal Eu sou K-pop mal Porque tem muita criança Aí na rua grave Então tu tem que ficar gostando De seu K-pop E as pessoas Que vão te causar Meu Deus Meu Deus Do nada, cara Do nada Não é verdade Não é pra caramba Toda menina que escuta K-pop Deixa ela Deixa ela falar Que gosta de coreano Ah, é A Sofia gosta de funk, Sora Me poupes Me poupes Não É um bom Desse estilo de música Vai olhar Eu gosto de glamourosa Playlist dela, Sora Glamourosa Não ouvi tua pergunta, Miguel Fala de novo Não, é que ela tava dizendo, Sora Que só gosta de Mais ou menos disso A playlist dela Tem no mínimo Mil e uma música, Sora Tem verdade Carina Grande, Sora 1.200 1.200 1.200 Muito bem É uma eclética Que chama A minha tem 24 Bem 25 24 Aí tu fica 24 Todos os dias Em loop Pois é Sora, eu tenho playlist Tipo assim Tem boy groups Que são grupos De meninos de K-pop Aí tem girl groups Aí tem Não sei Que são várias aleatórias E tem Não sei groups Lo-fi E tem indie E tem Chorei Tem vários Eu só pego E coloco E vou na fé Tem vários tipos De playlist Eu tenho uns 500 e poucas Músicas ao todo Baixadas A minha playlist Ela é muito aleatória Uma hora foi Tocando uma música clássica Mas na outra Mas na outra Eu tô tocando Um fogão estourado Ai eu sou muito assim Sora Tipo tem vezes Que eu tô tocando Sei lá Mariana Grande Essa música mais animadora Nela Aí do nada Começa um make Do Arthur Aí depois Vai pro sertanejo Aí vai pro sertanejo Nossa primeira Sertanejo Aí começa um rap Entendeu? Ou seja Não sabe Quando vê Só rolou assim Não Sim Aí começa as antigas Danita Muda né O ânimo Aham As antigas Danita Eu curtia Não Até as de hoje Também eu gosto Vou ser sincera Apesar de Eu não gosto muito de música brasileira Ai viu Sora Ai você da Sora Te amo De ter um pequeno De ter Às vezes ficar Tipo assim Por que que ela só canta em espanhol Nas músicas estrangeiras Que ela faz né Ela é uma Diferenciada Canta em espanhol Ela é uma banana Não toquei É uma banana É antiga Eu quero saber Quem está Todo mundo me diz Que tá fine E tem alguém que tá happy Acho que vocês estão happy né Vocês estão falando aí Sobre música Eu tô mais sleep Do que tudo Sora Eu tô mais sleep Do que tudo O Raul tá happy Tá happy Bem happy É ali de amarelinho Aí o Ana sumiu Do WhatsApp Dia todo oito Tá fingindo Fazendo travado ali ó Ok Então Vocês lembram O que a gente Tava falando na última aula Bastando tempo Nossa Não Nossa Vocês lembram Que a gente Alguém Ninguém lembra O que falamos Na última aula Que termina com E Isso Oi Fala Eder Aquele que termina Com E e R Isso E e D E D E D Na real Nossa Foi muito longe A parede da música É Veio da música As músicas As músicas As palavras Que estavam na música E aí a gente Falou sobre O Começamos a falar Sobre o Regular Simple Pass Que é o passado Simples e Regular É aquele que O verbo A única coisa Que acontece É adicionar O E D No final Se for Um verbo Que termina em Y Daí muda o Y Para I Que nem está aqui E adiciona o E D Então Eu não sei se vocês Vocês já Provavelmente já viram isso Mas é sempre bom A gente relembrar Então não sei se vocês Chegaram a anotar isso No caderno Essa parte aqui Desse slide Eu tinha botado Na outra aula Em Em inglês Mas eu achei melhor Botar para português Para A gente ia fazer uma aula Em que era falando em inglês Seria muito legal E difícil Olha Podemos We can try Yeah We can try To speak English All the time Ó Se for Ah Não deu falar Que eu treino Meu inglês Entre várias aspas No amigo Falando Estranjamente Eu treino Sozinha Eu tenho problema Eu fico falando sozinha Tem vez que eu mando áudio Para a Gabriela Ou para a Lia Falando inglês Sozinha Olha Eu sinto bem língue Bilingue Sozinha Não entendo nada Parece que ela usa Eu faço meu inglês Entendeu Mas eu falo Eu falo inglês Eu faço meu inglês Mas eu falo Eu falo Aquela música Eu treino meu inglês Eu falo sozinha em casa Às vezes me olho com todo Eu falo Cara Não me olho assim Mas não estou discutindo Comigo mesmo Aquela música Acho que o nome é Beautiful Girl Aquela Todo mundo já canta Ninguém sabe cantar essa música Todo mundo inventa o inglês Para cantar ela Ninguém Eu já vi Você ouviu essa música hoje Sim, Sora Sim, Sora Sim, essa música é muito boa É incrível É mesmo Gente É maravilhosa Estou chocada Estou chocada Aquela do Shanken Sun É, do que sim A gente tem o Shami Bar Às vezes Às vezes Nenhuma versão Gente, essa música é muito antiga É chocada Que vocês gostam A gente gosta de música antiga A gente gosta de música antiga Eu gostei de cantar direitinho Aquela parte da música do Jack Quem falou o negócio Ô, Sora Algumas músicas antigas Do Bruno Mars São as melhores Eu gosto também Eu gosto Uma trilha sonora A Sofia cantando Obrigada, Sofia Eu já vi a letra dessa música Uma 60 vezes E eu não consigo cantar Tipo, eu canto Tipo assim Eu sei como é que é a letra Mas eu canto do jeito que eu Cantava quando eu era menor Mesmo sabendo da letra Eu canto do jeito Porque é melhor Mas é melhor de bom É mais legal cantar errado Do que que não é certo É mais legal cantar com o nosso inglês Sabe Tipo, a gente cria o nosso inglês Quando a gente fala errado O que é maravilhoso Tem um vídeo Da Fernanda Gentil Da Fernanda Gentil Que ela tá cantando Aí ela começa a cantar a música Assim, lês Daí ela tá seguindo a letra E tal Não, peraí Tu já viu a Melanie A Melanie não Ah, como é que é o nome da Como é que é o nome da Do falsete lá A Melody A Melody A Melody Tá, a Melody cantando Happy birthday to you Sura É muito bom Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Oh, mãe, canta aí Happy birthday to you Happy birthday to you Tá aí, o papo tá bom Quero saber se vocês copiaram aqui Essa parte Se posso passar Eu tô copiando Calma, wait a minute, please Ok, you go Run, run, run You belong Sofia, para de cantar Run do BTS Aí, tranca o áudio, querida Sorry Eu cantar esses outros mundinhos Tô falando, né Tô falando, né Tô falando, né Eu tô falando Eu tô falando Vicious Da Da Date Macra Alguma coisa assim Como? Vicious Vicious Eu gosto de Playdate E tem uma You broke me first You broke me first You broke me first Oi, não ouviu, Miguel. Fala, Miguel. Tô dizendo que aqui tá uma trilha sonora maravilhosa, Sô. É meio inesperado, assim, né? Tipo, assim. Eu vou botar outro áudio, Miguel. É uma coisa meio esquizofrênica, assim, né? Porque é várias músicas ao mesmo tempo, assim. É um conceito novo, chamado Aula Online. Aí eu coloquei, tipo, eu coloquei algumas músicas nas curtidas, né? Aí uma das músicas que eu coloquei foi Sofia, sabe por que tem meu nome? Nunca escutei a música. Já coloquei. Não deve ter uma música com meu nome ali, é difícil. Aí tem, tipo, tem uma música com meu nome. Só que eu nunca escutei a música, só coloquei porque tem meu nome. Vou cortar uma música aqui que quem conhece é todo, vai. Eu não quero ser seu amigo, eu quero te kissar as mãos. Eu quero te kissar até eu me enxergar. E o guardiário. O galerinho escuta o garoto. O guardiário. Realmente, eu coloquei a luz. Lia is gay, Sora. Lia is gay. Cala a boca. Eu gosto de garoto. Eu gosto de garoto. Eu realmente gosto de garoto. Você ama garoto. Olha Lia. Você já está no veneno. Cala a boca. Ô, Sora. Qual é o bom aqui em casa? Essas canções às dez e meia da manhã é diferente. O que é legal de fazer aqui em casa? Como minha mãe não sabe nada de inglês. Eu sei o básico do básico. Tipo, eu sei a tradução das minhas músicas que eu escuto, né? Aí eu coloco por lá pra tocar Out West. Um negócio muito bom. E a minha mãe fica dançando. Não dança essa música. Tipo, o app, sabe? Não, brincadeira. Eu não escuto o app porque eu não sou tão pervertida. Mas, tipo, eu coloco aquela música. É muito boa. Só que não olha a letra. Imagina, eu já chamo a tua mãe pra fazer o challenge do app. Eu já sou tão pervertida. Algumas chão. Então, eu não posso mais falar e xingar inglês em casa. Então, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô aprendendo o japonês pra poder xingar o japonês em casa. Agora eu já aprendi como mandar calar e a boca. Como é que é? Não me segura. É assim, tá. Não me segura. Como é que é? É sério? Mentira. Como é que é? Como é que é mandar a pessoa ficar quieta em japonês? É, peraí. Tem, te matar. Eu vou te matar, que é. Kroshté. Kroshté. Eu vou lembrar, senhor. O que é? Kroshté? Eu te digo. Kroshté, Kroshté. Kroshté. Tem de Kroshté. Tem de Kroshté. Eu vou lembrar. Uruçai, Uruçai, Uruçai. Uruçai? Uruçai, não. Você fala arigato. Arigato. É, eu fico só no arigato também. Arigato. No coreano você fala algumas coisas, né? Sim, sim. Uruçai. Uruçai. Uruçai, não. Uruçai, Uruçai, Uruçai. Mas, Uruçai, mas o problema é, tipo assim, como eu sei alguns palavrões e algumas palavras ofensivas em inglês, quando eu tô trocando alguma música que minha mãe tá escutando que começa, eu fico com vergonha de escutar na frente dela, mas ela escuta, sabe? Eu gosto da música. Mas eu fico, tipo assim, fala aquela palavra com P que termina com Y, sabe? Aí eu fico, tipo, meu Deus, aquela pouca música que eu fico com vergonha de escutar na frente da minha mãe que eu tenho medo dela não entender. só que eu sei que eu não entendo. Ah, eu também não entendi. Eu sei. Sim. Uma vez eu tô fazendo uma música traduzida, não sei se... Olha só, peraí, 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 tempo, tempo, tempo. E como é que tá o caderno aí? Como é que tá? Tô terminando essa partizinha. Eu já copiei. Porque eu não sabia que era pra copiar, então eu peguei o caderno nos três minutos. Parabéns, Miguel, parabéns. Que bom que tu pegou o caderno, Miguel. Eu sei como é que, tipo, a diferença de pronunciar ali o primeiro exemplo com I study, I study it. I study it, não sei como fala. I study it. Yesterday, today, past. I studied. I studied. I studied. Não, tem um... I studied. Cheetos. Gosta. Se importar. É como se não tivesse esse E aqui na hora da pronúncia. I studied. I studied. Ah, muito mais fácil. I studied. I studied. Tod. Gostei. Aí, assim que a gente sai daí, a gente vai... A gente chegou a falar um pouquinho de pronúncia na última aula, né? A gente... É, quando a gente tava lendo algumas coisas, tu... Isso. Mas vamos relembrar, né? E vocês vão copiar aí no caderninho. Bonitinhas. E bonitinhos. Bonitinhas. Oi, menina. Oi, menina. Já cadê, senhora? Se quiser. Da vida de gênero, agora, senhora, é eu. Pode mudar. Cala a boca, Gabriel. Alguém ainda não terminou? Acho que não, senhora. Eu não sei. Acho que não. É. Alguém ainda não terminou. Atenção. Tá. Então, é... Bom, esse é o Simple Pass, né? Uma ação do passado, que quando a gente... Pra marcar essa ação, esse passado, a gente bota o ED nos verbos que são irregulares. Os que são irregulares, aí são aqueles que a gente não tem como saber, a não ser olhando numa tabela, né? Porque, assim, cada um é de um jeito e tal, então o único jeito da gente saber os irregulares é lendo, é vendo, é... Porque cada um vai... vai ser diferente, né? No caso, irregular significa... Uma história que nem em português, tipo... Alguns americanos que precisam falar português têm umas dúvidas de, tipo... Como é que vocês vão saber se a palavra é feminino, masculino, sem ter O ou A no final? Sim. Exatamente. Aí meio que... Só um texto, Miguel. Tudo depende do contexto. Então, eu sei porque eu sou brasileiro inteligente. Ah, uau, uau, uau. É o negócio de sentir no coraçãozinho, né? Então... Então... Na verdade, tá aqui, né? Que a gente... Que nem essa hora eu vi um vídeo no TikTok, que era uma gringa, assim, perguntando os... Algumas coisas brasileiras, né? É, umas coisas perguntaram, era assim... Ai, quais são as diferenças dos quatro porquês? Eu não sei. Eu não lembro, na verdade, porque eu aprendi, mas eu não lembro. A diferença do quê? Dos quatro porquês. Ah, sim. Ah, eu só sei do que é pra explicar, o que é pra perguntar. Porque separado é pra perguntar. O porquê junto é pra explicar. Sim, mas a parte com o acento, não sei, não. Não, aí tu vai vir nos Estados Unidos e vai falar, why? Não. Por que? Por que é tão sério? É bem mais fácil. Why? Because, né? Na verdade, ele fala... Oh, shit! Inglês! Inglês é tão difícil pra mim. É um vídeo de álcool aqui em português. Inglês é fácil. Ah, vai lá também. Às vezes. Mas uma coisa legal de fazer é fazer essa relação com o I e com o because pra pegar os porquês em português. Porque o I, ele seria o porquê da pergunta, né? O porquê separado e com acento se for no final, né? Se for junto da pontuação. Se for... Se tiver no início, daí não vai pontuação. Não vai pontuação, não. Não vai acento, né? O famoso chapuzinho. E o because é o da resposta. É o porquês. Então, olha isso, né? Ele só tem dois. Dois? Só tem dois. Na verdade, é porque eles não têm a... Acentuação, né? Marcando. Sério, é que o nosso tem quatro, mas eu só uso dois. Eu só falei que a gente tem quatro, mas eu só uso dois. Que é o da pergunta, que é o separado e o da resposta. Nossa, essa geração é o que mais tem. Os outros da gente... Os outros da gente... Os outros da gente não é ignorada. Não é ignorada. Uma outra forma de expressar. É, porque na verdade, um dos porquês é tipo o porquê do motivo, né? É tipo, ah, eu não entendi o porquê você foi. Sim, sora. Então, bota, substitui por outra forma. Ninguém vai usar isso. Não entendi a razão. Eu não entendi o motivo de você. Eu tenho que fazer a prova escrita. Eu tô com medo de rodar. Porque eu escrevo tudo pelo celular. É tipo, ele ficou corrigido. PQ. PQ tudo junto. OQ tudo junto, né? É, isso aí é uma questão, né? É por isso que eu prefiro mandar áudio e não escrever. Ou eu mando, tipo assim, o O e o Q. Mesmo que for o Q separado, mando o O e o Q junto, a pessoa entende. P.F., por favor. Sabe os negócios assim? Please. Mas é que isso se chama, esse text, tem no inglês também, né? Tipo, please, PLS. Eu ouço please assim. Quando eu escrevi, principalmente pra Gabriele, porque a Gabriele é a única que entende, né? A sua filha meio bonita. Nossa, eu não. Você já viu o quê? PLL. Eu não sei falar o nome da série. Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. Lindas. Liars, 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 liars. Eu vi alguns episódios há um tempo atrás, mas eu não cheguei a assistir tudo, assim, tipo, você faz. Ai, senhora assiste. Eu vi que vão lançar uma continuação. A Laurence Browns vai lançar uma continuação. Não vai ser com o mesmo tempo, mas vai lançar. Tá, vamos deixar a senhora dar aula, porque ela tem que apresentar os slides, né? Vocês estão copiando aqui? Acho que vocês estão copiando, né? Eu tô, eu tô copiando. Falta só o wait. Agora eu tô. Wait a minute. Sôre, eu não vou lançar. Obrigada, eu preciso de um avismo, né? Ok. Não, eu já tava fazendo antes. Eu tô brincando. É que assim, eu não falo inglês com a minha família, porque eu não quero apanhar, mas tipo, às vezes eu falo, ah, espera um pouquinho, tipo, em inglês, né? Mas tipo, eu não falo wait, eu falo wait a minute, tipo, tudo junto e fica um wait, wait, wait a minute. Mas esse é o, é isso? É isso, gurias? Tipo, assim, é... Assim como tem, as palavras, elas vão se modificar à medida que elas se juntam com outras, né? Então, é exatamente isso. O T, geralmente, ele tem esse som de, principalmente no English, no American English, né? O English dos Estados Unidos. O que a gente chama de, na fonética, de flap, que é esse R, que bate uma vez. Então, wait a minute, water, waiter. É, water. Yeah, yeah. É verdade. É, né? Mas, mas é isso aí. Essa junção, assim, ela é muito legal de tu ir fazendo, já, porque tu acostuma a falar as palavras juntas, já, porque, na verdade, a gente raramente fala uma palavra sozinha. Sim, tu não vai falar assim, wait a minute. Tu não vai falar isso. Exatamente. Tem que ser isso. Sobra, tem vezes que eu faço conversação no meu curso, e, nossa, as professoras falam muito rápido no inglês. Tipo, a gente fala tudo em inglês na conversação, aí tem vezes que fala, teacher, please, é que vocês não sabem inglês, então vocês não acompanham. Não, a professora fala rápido, tipo, ela fala... Gente, no céu, já são 40 minutos, já passaram 40 minutos do céu, a gente tava conversando aleatoriamente e ainda não terminou o que essa pergunta... Quer, embora, pode ir embora, porta aberta à vontade. Eu não tô falando esse problema, tô falando que essa pessoa não conseguiu passar nada. Eu quero... Tá, mas vocês... Eu tô confiando, cara. Sim, eu tô confiando, cara. Sim, eu tô confiando. Eu tô confiando, cara. Sim, eu tô confiando, cara. Sim, eu tô confiando, cara. A menina reclama e nem confiou ainda, senhora. Eu tô falando melhor. Eu tô no último, eu tô no último. Então, tá vendo? Tá, quem não copiou, e aí? Últimos segundos. Pronto, senhora. Uma segunda. Ok. Great. Pronto, senhora, pronto, senhora, pronto. Done. Pera aí, só um pouquinho aí, senhora, por favor. Tô quase na última da última. Quase. Na última da última. Então, pronouncing the id, quando o último som for t ou d, o id é pronunciado id, né? Então, add vira added, and vira ended, wait vira waited, want vira wanted. Ou pode ser wanted, ou wanted, também. Então, agora, essas frases vocês já tinham falado na última aula, eu pedi pra vocês lerem. Yes? Yes or yes. Mas vamos ler de novo, quero ouvir vocês hoje. É pra ler isso, para se pronunciar. Então, a primeira frase aqui, ficaria, I added more items to the list. I added more items to the list. I added more items to the list. E aí, de novo, esse negócio de falar, de juntar as palavras. To the list. É, eu falei isso agora. Parece uma palavra só. To the list. To the list. Quem, quem é que quer falar a primeira aqui? Eu leio a segunda, no caso, né? Pode ser a primeira, que eu, quem, quem se sente mais, ah... Lindo, pode ser. I added more items to the list. To the list. Três livros, eu falei isso junto. To the list. Ok, very good. Tipo, ali no, add, tira o d no final, ou não, não, o d fica. Não, d fica. Ah, eu tô com a minha irmã, tá. Esse fica, fica igual. Deixa eu ver. Eder, lê a segunda para mim, please. She ended the phone call. You? Yes. She ended the phone call. Very good. Deixa eu ver quem vai ler a terceira. Raul, please, lê a terceira para mim. Ok. She waited for the doctor. Waited. Ao invés de wait. Waited for the doctor. Very good. Thank you. Deixa eu ver o Nicolas, please. Lê a quarta. They wanted me to win. Nossa, no inglês ele é bem ruim, então... Ela é bem ruim, peraí. Tá. Tá ruim de ler? Não, não é. É que ele tá no notebook, é meio longe. Ah, bom. Como é que eu falo assim isso? Day. Day wanted me. Day wanted me. Day. Como se... Esse TH aqui tem um som de D. Então, pode falar day. Day. Yes, very good. They wanted me. Luncheon. To win. To win. Very good. Aí, ó. Viu só? Vindo. Com um jeitinho, vai. Ok. Então, essas são as... Que o som fica parecido com a escrita. Todo mundo terminou aqui? Alguém está copiando aqui ainda? No? Não. Ok. So, moving on. Essa aqui tá bem pequena, vou aumentar um pouquinho aqui. Quando o último som, a gente falou sobre isso, lembra? O vozeamento, o negócio de vibrar as nossas cordas vocais. Quando o último som for um som que vibra as nossas cordas vocais, ou seja, um, o N, o B, o G, o Z, o J, né? Também é um som de... como se fosse um DJ, né? Esse J aqui, do change. J. J. Change. São os sons que vibram as nossas cordas vocais. Bom, quando o último som for um desses, o D, o E, D, é pronunciado só D. Então, a gente corta o E dali. Então, ao invés de falar planed, a gente fala planned. Planned. Ao invés de falar robbed, a gente fala robbed. Robbed. Assim mesmo. Robbed. Pra gente que fala português, é um pouquinho difícil, porque a gente tende a querer colocar uma vogal depois de uma consoante. Né? A gente não tem consoantes... Ah, é verdade. É. Então, por isso que é difícil. Mas, se a gente ficar treinando, sai. Begged. Begged. Ao invés de begged. 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 Closed. 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 Change. Changed. Changed. Ok? Então, agora eu vou chamar vocês. Deixa eu ver quem não chamei ainda. Sofia. Sofia, não chamei ainda. Oi, Sorinha. Hello, dear. Hi, teacher. Quanto tempo? How are you? I'm fine. Leia a primeira. Please, read the first sentence for us. Right. We planned a road to repeat together. Okay? Pay attention. We planned. Planned. We planned. Yes. We planned a road trip together. Vai. We planned a road trip together. Very good. Thank you, Sofia. Deixa eu ver quem não chamei ainda. Eduarda. Hello, Eduarda. Eduarda saiu. Gente. Ela foi saída, Sora. Ela desce aqui. Menina audaciosa. Eu senti... Sora, 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 o que foi que te aconteceu? Você tá falando com alguém e alguém desliga a chamada na tua cara? Sora, sabe o que foi que te aconteceu? Já, a bonita da linha... Deixa eu falar, por favor, pra poder explicar pra Sora. Sora, no telefone... Sora, no telefone, quando tu vai ligar o áudio, o botão de desligar fica do lado dela. Ela pode ter clicado sem querer no botão de desligar, entendeu? Isso mesmo. Vai ligar o áudio. Ah, que bom. Eu achei que tu tivesse, tipo assim, não, vai embora, eu não vou ler. Tu vai ter que me ajudar, porque eu não sou muito boa nisso, não. Tá. Então, assim, como eu falei pro Nicolas antes, o TH, em algumas palavras, tem o som de D. Então, é o caso dessa aqui. That. Então, that. Man. Man. Então, falando junto, that man. That man. Uhum. Rob the house. Rob the house. Rob the house. Rob the house. Very good. Ó, percebam que não fala o E, né? Very good, Eduarda. Thank you. Rob the house. Então, junta o D aqui do final com o A já. Já dá pra juntar, fazer um... Rob the house. Rob the house. Very good. Thank you, Eduarda. Agora, deixa eu ver aqui, ainda não chamei. A Camille, Camille, não chamei a Camille ainda. Hello, Camille. Por que vocês estão rindo? Nada. Ó, não entendi a piada interna, né? Mas segue em frente. Não é que Camille é meio... Enfim, vamos lá. Vai, Camille, lê. Ah, eu sou... Camille, vamos junta, tá? Vamos junta. Tá bom. Aqui, H e E, nesse caso, sempre tem som de R, tá? O R, o H tem som de R, né? Então, R, He begged for more time. He begged for more time. É R? Ah, Sorana, pode? He begged for more time. He begged for more time. Very good. Ai, gente, não sei que você está morrendo da Camille, ó. Falou bem, Zasson. Arrasou. Thank you, Camille. Ó, agora para a próxima, deixa eu ver, que ainda não me chamei. O João Vitor. Hello, João Vitor. Oi, Sra. É para mim ler qual? Essa daqui que eu selecionei. She closed the door. Tá. É para ler as coisinhas que estão antes ou é só a frase? Só a frase. Tá. She closed the door. Ó, presta atenção, é para não falar esse E aqui. Esse E aqui está aqui. Então, é como se tu fosse falar só assim, ó. É, tipo, she closed the door. Yes. She closed the door. Vai de novo. She closed the door. Close the door. She closed the door. Very good. Very good, João. Thank you. Então, ó. Legal. Então, é, nesse caso, o, no close, apesar de ser um S, ele tem som de Z. Então, é como se a gente falasse, close the door, assim já. Close the door. Como se fosse assim, ó, não, pensando, né, como a gente falaria, she closed the door. Como a vida não é fácil, é assim que escreve. Como a vida não é um morango. É, a vida não é um strawberry. Ok. Alguém, deixa eu ver quem não chamei ainda, quem não chamei ainda. Me. Me. Me, vai, Gabriel. Volunteer. Vai, Gabriel. Nossa, peraí que deu uma bugada. I changed my clothes, etc. Very good. É, o etc, na verdade, não era na frase. I changed my clothes. Very good. I changed my clothes. I changed my clothes. Thank you. Very nice. Very good. Moving on. Então, já, o mais difícil é quando o último som não tiver, não vibraça nessas cordas vocais, a gente pronuncia o ED, só como se fosse um T. Então, peraí que eu vou aumentar um pouco isso aqui, que tá muito pequenininho, né. Tem alguém chegando. Falta a Fabielle, Fabielle não falou. Olha aí, ó. Ó, Fabielle, tem alguém que te... Nossa, a hora tá chegando, Sura, espera aí. Hã? Camille, eu vou te matar, Camille. Que nome. Mas, Fabielle, eu já... Não, não foi porque a Camille falou, já tava te mirando, já tava te mirando, tava... Não, Sura, tem mais de 15 pessoas nessa sala. Gente, vem logo em mim. Ah, pelo amor de Deus, só um pouquinho. Mas eu já chamei vários, entendeu? Ai, a Camille Bram é muito bom, Sura. Vou chamar a Júlia. Ai, que saco. Tá, não vou chamar a tu primeiro, vou chamar a Júlia. Hello, Júlia. Obrigada, Sura. Ajuda aí, que a Júlia aqui é péssima. Tá, então, assim, ó, vamos junto, aqui vai tá tudo certo. Aqui, ao invés de falar baked, a gente fala baked, baked. Então, na... Meu Deus, é o contençor que daí vai ajudar. Tá. Ai, Deus, medo. Baked. Então, nesse caso aqui, a gente junta o baked com o her aqui. Então, I baked her. I baked her. Então, eu vou aqui, ó, pra ajudar vocês. I baked her. Very good. I baked her... I baked her... A cake. Seria tipo isso. Tá, vai lá. Vai lá, Júlia. Meu Deus. I baked her a cake. Very good. Viu só como rola? Muito bem. Hello. Congratos, Júlia. Júlia, thank you. Tá, agora a Fabielle. Oi, sumida. Oi, sumida. Oi, sumida. Ó, calma. Ai, Sura, não. O olho da Fabielle, que lindo. Você pode ficar aqui. Vamos assim, ó. Ao invés de falar watch it, a gente vai falar watch it. Então, I watched a movie. I watched a movie. I watched a movie. I watched a movie. I watched a movie on Netflix. Tem que falar tudo isso? Tem. Ai, eu não acredito. Eu assim, ó. Eu não sei o que eu faço com a Camille. Não. Tu vai ver, Camille. Tu vai ver. Tem outras aulas. Não faz nada. Tem outras aulas. Vingança. Tá. Gente, não vamos estimular a vingança. Tá. Depois vocês se resolvam. Entendeu? Não vamos fazer nada com a Camille aqui. Tá, vai. Ai, Sura. Eu não sei falar nada. Eu não sei falar nada, Sura. Ó, repete depois de mim, tá? Tá. Tá? Tá bom. Eu assisto o filme. Eu assisto o filme. No Netflix. No Netflix. Agora tudo é pronto. Ah, Sura, já falei, Sura. Calma, calma, calma. Calma. Eu assisto o filme no Netflix. Eu assisto o filme no Netflix. Muito bom. Obrigada, Sura. Que amor. Falou inglês. Very good. Thank you, Fábio. Arrasou, arrasou. Arrasou demais. Linda. Ó. Eu sei. Agora, deixa eu ver aqui. Eu ainda não chamei o Miguel. Não chamei o Miguel. Eu já chamei o Miguel. Chamei o Miguel. Não chamei o Miguel, né? Não chamou não, Sura. Então vai lá. Vai que tu. Não chamei o inglês. É meio... Ó, vamos junto, então. Erradinho. Então, aqui a gente fala danced. Então, I... Yes. Very good. I danced with my friends today. With. Aqui. With. Yes. I danced with. I danced with my friends today. Very good. Very good, Miguel. Thank you. Não serve pra ser bilingüe, não, Sura. Serve sim, já é. Aí, ó. Falou, já é. Falou, já é. Esse eu vou ler. E agora, alguém pra ler a última? I fixed her toilet. Deixa eu ver que ainda não chamei. A Mirella. Mirella gatona. Vai, amiga! Arrasou. Sura, Sura. O áudio da Mirella é muito ruim. Não dá pra escutar ela. Ah, começou com... Não, é sério. É sério. Vai muito ruim o áudio dela, de verdade. Tá, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. É, deixa eu ouvir. Vai, Mirella, me dá um oi. Quando vê ela trocou o telefone, o áudio dela tá bom, né? Eu tô aqui falando, mas o áudio dela tá bom, quando vê. É, daí eu não consigo ouvir ela. Tá, se mutem aí, só a Mirella fala. Não. Eu morri. Ó, tô te ouvindo, no fundinho aí, eu tô te ouvindo. Ó, assim, ó, Mirella. She... She fixed her... She fixed her toilet. She fixed her toilet. Very good! Viu só? Deu pra ouvir? Thank you, Mirella. Very good. Congratulations. Aí, ó, viu como vocês tão lendo bem? É só um... Só precisa de um coach ali. É só coach de vocês aqui no inglês, entendeu? É isso aí. Então, agora de homework pra vocês, né? Hoje vai ter homework. Vai ser o seguinte... A Camille foi melhor que a gente. Vai ser o seguinte. Vocês vão ter essas palavras aqui. E aí, vocês vão ter que classificar essas palavras nessas três... Nessas três coisinhas. Como é que se chama? Nessas três... Nessas três categorias. Tá? Então, vocês vão... Como é que vocês vão fazer? Vocês vão botar a mão na garganta de vocês. Não, primeiro. Antes de botar a mão na garganta. Vocês vão ver aquelas palavras que antes do ED tem T ou D. Então, por exemplo, aqui tem uma que tem T. Tá? Beleza. Aqui tem T. Beleza. E aí, vocês vão procurar aqui quais que tem T ou D. As que tiverem T ou D, vocês já sabem que é o primeiro caso lá. Esse aqui. Que é pronunciado ID. E aí, vocês vão vir aqui e vão colocar nessa categoria aqui. Aí, para depois, para diferenciar entre o T ou D, vocês vão botar a mãozinha na garganta. Agora sim. E aí, vocês vão falar a palavra. Ou vocês podem ouvir no Google se vocês tiverem dificuldade para falar. E ouve aí. Amazed. Aí, vocês vão botar a mão e vocês vão ver o último som antes do ED. Então, aqui é um Z. Aí, vocês fazem um Z aí. Se vibrou, vocês já sabem. É o D. Aí, vocês... Que nem o celular quando manda mensagem. Podem... Hã? É que nem o celular quando manda mensagem. Z. Isso. Então, eu sei que já tem isso. Outra, mas uma pergunta. Quando tu for... Tu tá passando o tema agora. Tu vai colocar ele no grupo, tipo, explicando o que é pra fazer ou não? Ah, tá. Ah, que bom. Vou botar... Thank you, teacher. Obrigada. Não tem caso nenhum professor faz isso. Tipo, ele só dá um tema. Aí, tem vezes que nem manda os bagulhos. Aí, eu vou botar esses slides aqui. E aí, vocês classifiquem para a próxima aula. Vou botar uma orientaçãozinha. Mas aí, é simples. É só vocês voltarem aqui e verem a... Ou no caderno de vocês, né? Que tem também. Quando o último som for ter o D. Mas... Ah, falando nisso, eu esqueci de dar tempo pra vocês copiarem, né? Esses últimos. Tá, mas aí, vocês vão ter o slide. Vocês copiam em casa. Beleza? Bom, o nosso tempo... Our time is over. Beleza, teacher. Ok. Thank you for being here today. It was great to see you. Bye, bye, bye. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Bye, bye. Bye. Bye, meu Deus. Bye, bye.